Olá, o meu nome é António Maquiavelo e neste vídeo vou-vos ensinar como é que os antigos discípcios representavam frações em hieróglifos e deixar-vos com alguns desafios. Os antigos discípcios tinham também uma maneira muito curiosa de representar as frações em hieróglifos. Para as representar usavam aquele símbolo, de facto era a letra R, pensa-se que talvez fosse uma boca estilizada, e então representavam as frações usando aquele símbolo da seguinte maneira. Portanto, se quisessem representar um onze-avos, por exemplo, escreviam o onze e escreviam aquela boca algursa ali na vizinhança. Portanto, aquilo é um sobre onze-avos. Outro exemplo, temos ali representado um número que está lá à boca, quer dizer que é um número um sobre o que está ali. Ali está duzentos e trinta e cinco, portanto aquela é a fração um, duzentos e trinta e cinco avos. E todas as frações eram representadas combinando estas frações. Pode-se perguntar, então, como é que representavam três quintos? Como combinar aquelas frações para dar três quintos? Vou-vos explicar através de um exemplo, um exemplo de ordem prática, mas realista, porque aliás ele é descrito este problema em alguns papiros. E o problema é o seguinte, como dividir três broas por cinco pessoas? Uma maneira natural, se calhar aquela em que pensariam, é cortar cada broa em cinco fatias. Desta maneira, crio quinze fatias. Como é que eu distribuo essas fatias por cinco pessoas? Dou três fatias a cada pessoa. Bom, um antigo egípcio fecharia isto um disparate. Estou a cortar a mais, tenho fatias a mais, vou fazer migalhas a mais. Há uma maneira muito melhor de fazer isto, cortando menos as broas. Sugiro aqui que parem o vídeo e pensem numa melhor maneira de distribuir aquelas três boas por cinco pessoas, fazendo menos cortes. Quem conseguiu salver o problema, parabéns. Quem simplesmente quer apreciar esta maneira fabulosa que os antigos egípcios tinham de fazer isto, a solução é a seguinte, corta-se cada broa ao meio, desta maneira criam seis bocados, cinco dos quais se dá um a cada pessoa e sobra meia broa que se cortam em cinco pedaços e dá-se uma daquelas fatias a cada uma das cinco pessoas. Portanto, no fim, eu tenho, cada pessoa recebe meia broa mais um quinto de metade, ou seja, um décimo. E era exatamente aquela a maneira que um antigo egípcio representaria três quintos, como um meio mais um décimo. Olha, se não é bem verdade, porque eu não disse, mas os antigos egípcios tinham um símbolo especial para um meio, que era meia boca, perfeitamente natural. Bom, deixo aqui finalmente cinco desafios, decifrar aquele número eoglifo, fazer aquelas duas contas e depois resolver um problema análogo àquele que acabei de explicar, que é como dividir cinco pizzas por oito pessoas, de modo a que cada pessoa tenha exatamente a mesma quantidade, e depois, um bocadinho mais difícil, oito pizzas por nove pessoas, e finalmente, como é que os antigos egípcios representariam essas frações, cinco oitavos e cinco novos. A terminar, deixo algumas referências bibliográficas para quem quiser saber um bocadinho mais sobre este assunto. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado por assistir.